É os pecinha do mal, é os terror das quatro faixas de novo Dessa vez a dona Cecília infarta É a medley de rua Só se liga, o diaco dos dragos perder pra spin Vai virar a mochilinha pra dar refletida Pra prender os bots, só se for parar Tô no desacerto, tá bagado Só piloto bom, manda pedaleiro Para as quatro faixas, não é brincadeira Duster vem na bota, foguete é veloz Pelé concluído, um a zero pra nós Na Ayrton Senna, troubamos a verso Pegamos, tacamos pro baile da zero Na Santinez, usou cana, trombou Entramos em tanto beco, compo bugou Direito e esquerdo, esquerda e direita Só de motor cheio, manda pedaleiro E bica no beco, vai dar no Santana Pelé concluído, ninguém levou cana Na ciclovia, guardamos a mais brabo Ádio da VT, sonho da tarada Dona Cecília, seu antenô Viu que nós é o Draco, que o jornal mostrou Não tem fazenda, mas toca o extrator Domina o foguete, que não vai pra Marte Você ainda não ouviu falar dos Mandrake Liga lá no sede, pergunta pro baile Quem é o pesadelo, que é o bandeirante Dá com o PC, a Chieta, imigrante José Alencar, também na Jacu Preferência é Tauro, que não falha um A vida é só um, mudra que tá vivendo Até quem na pronta hoje em dia tá morrendo Dona Cecília, vamo fazer assim Cuida da sua vida e desposa de mim A vida é só um, mudra que tá vivendo Até quem na pronta hoje em dia tá morrendo Dona Cecília, vamo fazer assim Cuida da sua vida e desposa de mim Dona Cecília, vamo faz... Cuida da sua vida e desposa dos drags E aí RF3, as quatro faixas tá pequena Os menor tá acionando Quando acelera na reta, nós pega na curva As caçador de paparéguas E só se liga Ou o Bolsonaro tá maluco Ou ele tá testando nós Sabe qual que foi a parada? Chegou a eleição, os bico na inocência Diz que Bolsonaro faz a diferença Meteu um radar de frente pra quebrada Aí os menino já nem gostou nada Foi dois numa moto, voltou um em casa De longe, já veio um sorriso na cara Menor levantando o LS2 E deu um gritão, meiota que fala Tá de helicóptero na quebrada Meia, meia, zero, tá voando baixo Tem mais segundo, o tanque vem no peito E os dois escape que ralam no asfalto Com a meia, meia, trombota da ninja É mó no guidão, revolve na testa Se for super-homem, tô criptonita Quem saca primeiro é o dono da festa Infelizmente ele era polícia Desceu da moto, deu uma dinijinha Deu duas cambalhotas Mas quando sacou, menor foi mais liso E deu dois na tampinha Alta cilindrada, os drac e almeia Cavalo de troia que atraia as princesas Trezentas e dez da BMW Fez patricinha e bicar no barra Primeira impressão que fica com certeza Nós trouxemos a moto, uma gordaca da terra Arrayabusa, mil e trezentas Nós é enjuado e tô com a japonesa Alta cilindrada, os drac e almeia Cavalo de troia que atraia as princesas Trezentas e dez da BMW Vem patricinha e bicar no barra A trezentos e dez da BMW Bagua é louco, cachorro Parece que essa porra tem poder, tchau Ontem não me queria, hoje lancei a BMW Tô mais procurado que a nossa de 200 Até quem me odiava me ama Algo tá louco, e na quebrada? Sabe como que os drac tá RF3 Ó como é que os muleque vivem Roleta sem medo, levanta no peito Se tromba, rocã, calma, acende, desespero Primeira pra baixo, segunda pra cima Deixa pedir macho, domina, neblina Essa é a frase de todos mandrag Olha pro bode, tá zero mó chave Todo ladrão, mas seu foguetão Até que o guichu não separe Já diz o ditado, pois a velha vai Para dar espaço pra vinha melhor Semana passada aprenderam a XR Mas nós foi no corre e trouxe a ro-ro Falaram que a vida não vai na GS Porque nós se arrisca pra tá andando em bode Apronta ou não, todos partidão Vamo aproveitar que o futuro é a morte Dois menores de 13 roubaram uma filha Sembetear do modo Eu fuga na triplês e bicaram a milhão Pelo parque central Sacou da placa, partiu Pantanal Dois menores de 13 roubaram uma filha Sembetear do modo Eu fuga na triplês e bicaram a milhão Pelo parque central Sacou da placa, partiu Pantanal Baguio tá louco A rua do céu tá pegando Perdido no São Carlos Os caras tá procurando nós até hoje Moto sem placa, piloto sem Kevin Favela tá maluca É medley de rua Com vocês IAF3 Terror do papai noel, moleque Isso aqui é só pra retificar, tá? Família, diretamente da favela mais uma vez Tô com ele direto Daquele jeitão Vão assistir a 3, certo família? No QG dos Drak, no São Carlos, no São Pilotão Acessa lá, todo mundo compartilha, certo? Dá o like com vocês UF3